Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos, então, dar sequência às nossas aulas de Teoria da Literatura e vamos falar sobre o contanovela, que são formas breves de narrativa. Pessoal, o conto, né? Vamos direto ao ponto aqui. Na prática da atribuição dos indícios para textuais, lembra aí da que a gente viu em aulas passadas falando dos indícios para textuais, frequentemente transmitem ao leitor informações genéricas sobre as obras, né? A distinção entre conto e a novela carece de uma certa clareza, ok? Podemos observar a confusão entre as duas formas, por exemplo, nos títulos das coletâneas que reúnem narrativas breves e nas quais as denominações conto e novela são geralmente utilizadas como intercambiáveis, ou seja, pode ser ali alterado, né? Tipo assim, utilizado de... Ou eu uso conto ou eu uso novela e a gente vai ver que não é bem assim. O título dado, a coletânea de narrativas breves de Machado de Assis, é, por exemplo, Seus 30 melhores contos. Enquanto as características dessas narrativas são tanto as dos contos quanto as das novelas, tá? Então, a palavra conto, a palavra conto, provém do verbo computare, tá? Que significa, em latim, calcular, contar. Assim, na Idade Média, o conto remitia a um relato simples que enumerava eventos. O conto pode ser uma narrativa breve, tá? Que tem como objeto aventuras fabulosas e que renuncia a qualquer aspiração realista. Nesse caso, também, os personagens do conto geralmente são desprovidos de profundidade psicológica que não evoluem no tempo sócio-histórico. São apenas protagonistas bastante esquematizados, bastante esquematizados de aventuras ou provações. Além disso, há contos que têm a tendência a propor uma moral, revelando, assim, uma intenção didática, né? Presta atenção nisso aqui, a propor uma moral. A forma mais ilustrativa e rudimentar do conto é o conto maravilhoso, né? A sua renúncia ao realismo é visível na falta de precisão sócio-histórica do tempo e do lugar de sua ação. Ele geralmente começa com uma fórmula vaga, né? Era uma vez, once upon a time. Além disso, o conto maravilhoso abunda em objetos e seres mágicos, né? Tem ali, né, muita magia. Seu didatismo que substitui o realismo aparece na estrutura da intriga que se assemelha à estrutura de uma provação na qual o mal é vencido pelo bem. Então, a gente tem muito disso em contos infantis, em contos de fadas, em alguns desenhos... Eu ia falar alguns desenhos, né? Mas em desenhos também, né? Não é um texto escrito, mas tem essa questão aqui de um conto que é algo mais simples, uns personagens um pouco mais esquematizados. Então, assim, a gente tem isso, principalmente nos contos infantis. A morfologia do conto maravilhoso, publicada em 1928 pelo estudioso russo Vladimir Prok, é considerada a pioneira, né? A teoria pioneira na análise estrutural da narrativa. Foi justamente o caráter relativamente simples e repetitivo dos contos de magia eslavos que levou a própria a descobrir uma possibilidade de pensar em uma estrutura profunda, própria, de todos os contos, colocando às margens, colocando à margem as diferenças temáticas entre cerca de 100 contos analisados, diferenças existentes no nível superficial. Prok descreve a sua estrutura profunda como composta de 31 funções. A função é, por ele, definida como uma ação considerada do ponto de vista de sua relevância no desenvolvimento da intriga. Então, o conto é uma narrativa enraizada na cultura popular, no folclore. Por exemplo, quando a gente pensa ali em alguns personagens do nosso folclore, por exemplo, a Cuca, o Boitatá, alguma coisa assim, a gente tem a ver com esse conto, essa narrativa, né? Essa proveniência deixa suas marcas na própria forma da narrativa, fortemente marcada pela oralidade. É quase mitológico, não é bem mitológico, mas a gente se aproxima, se a gente perceber essa característica da oralidade presente ali nessa narrativa, tá? Talvez sejam as marcas discursivas da presença do narrador, enquanto aquele que conta a história, que são responsáveis pela atribuição da denominação de conto a muitas narrativas breves, mas próximas da forma da novela. Deixa eu ver aqui, tá. Através da sua intenção didática, o conto revela um parentesco com a narrativa breve, conhecida na antiguidade como fábula. Por isso que eu falei lá em cima, vou voltar um pouquinho, sobre a questão cadê da moral. Da moral. E aí a gente pode lembrar lá, né, da fábula da raposa, por exemplo. Ah, tá até aqui. Essa forma cujo nome significa em latim relato, frequentemente utilizava como personagens animais ou seres animados, né? E, ao contrário dos contos populares, era versificada. Como exemplo de fábula, a gente pode citar a raposa e as uvas. É aquele que ela fala que as uvas estão verdes porque ela não consegue pegar, por exemplo, tá? O que é que eu tô passando? A gente já viu isso em outras aulas, o mesmo conto. Comparando, comparado à novela e ao romance, o conto caracteriza-se pela simplicidade de sua entrega. Então, o conto é algo um pouco mais simplista. Um dos traços fortes do conto será a sua construção dramática baseada na exigência da unidade de ação. Essa unidade de ação é uma condição necessária, de acordo com Aristóteles, de uma fábula bem composta. Então, trata-se de uma fábula una e completa. e Aristóteles, de fato, insiste na necessidade do rigor da composição desses arranjos, das ações. Uma composição rigorosa é a relação necessária entre a ação global, ou seja, a fábula em si, e as ações particulares. Então, essa é a composição rigorosa. Essa relação entre a ação global e a ação particular, a fábula e a ação particular. O que significa que tanto a presença quanto a disposição de cada ação particular, que faz parte ali do arranjo, devem possuir o caráter necessário frente à ação global. Então, se a gente pensar na organização da intriga da bem conhecida narrativa acartomântica, a gente também já viu parte desses textos em outras aulas, nessa narrativa de Machado de Assis, foi frequentemente denominada como um conto, essa narrativa acartomante. O evento insólito que determina o curso das ações e para o qual todas as ações convergem é, sem dúvida, o evento final. A cena lá do assassinato da Rita de Camilo por Vilela. Essa cena é cuidadosamente preparada pela duplicação crescente da cena da consulta acartomante. Então, tem a primeira visita que abre a novela. Essa primeira visita é feita pela Rita. E aí pergunta lá para acartomante sobre o seu amante. Essa primeira consulta é um pouco frívola, mas ela prepara a cena da segunda visita, que é um pouco mais grave, porque é feita por quem? Por Camilo. E ele espera da acartomante uma certa confirmação sobre a relação dele com a Rita. E aí a gente pode acrescentar também a urgência da segunda consulta, essa urgência que decorre da segunda consulta sobre as cartas denunciadoras. Por que ele vai? Por causa das cartas denunciadoras. Ele recebe essas cartas. O Camilo recebe essas cartas. E vai seguindo aí um convite inesperado para a casa de Vilela. Então, a gente percebe que tudo isso aqui é uma organização da intriga. são etapas que vão acontecendo até chegar ali à cena final. Tudo vem amarrado, vem incondizente aqui para chegar na cena final do assassinato dos dois da Rita e do Camilo. Então, para a gente ter uma noção, o conto é uma narrativa breve, com uma intenção didática. É uma narração breve, cuja a ação obedece a regra da unidade. e os personagens são esquematizados. Vamos falar da novela, que é uma forma de narrativa breve também, que surgiu na Itália em meados do século XIV, com o Decameirão, de Giovanni Boccaccio. O Decameirão é uma coletânea de 100 novelas que seguem a ordem de composição em 10 dias. Em cada um dos dias, um dentre três rapazes e sete moças que fugiram da peste que dominou a cidade de Floresta, eles vão contando 10 histórias para ocupar ali o tempo ocioso. Muitas das novelas de Boccaccio têm como cenário a realidade cotidiana e contemporânea das cidades italianas no início do Renascimento. Contadas no contexto de uma diversão mundana, as novelas que compõem o Decameirão têm como seu tema principal o amor, mas apresentam uma grande diversidade de tonalidade. A gente vai ter ali a parte erótica, a gente vai ter a parte frívola, a gente vai ter a parte cômica, até marcados por um certo moralismo, por uma crueldade, por algo trágico também. Depois do surgimento, no século XIV, a novela conhecerá, passa por um certo amadurecimento. E na época do intenso florescimento, no século XIX, a gente também tem ali o tempo de intenso desenvolvimento do romance, nesse mesmo período. Então, a novela compartilha com o romance a preocupação realista, mas tem uma certa distinção do romance, não só pelo tamanho, mas pela construção de sua intriga. A gente costuma dizer, então, que a novela é mais longa do que o conto, porém, ela tem... Como é que eu posso dizer? a ação dela representa ali as ações complexas dos personagens, então, essa é a diferença entre a novela e o conto, porque ela é mais longa do que o conto, ela tem personagens complexos, não são esquematizados, igual no conto. A novela é mais complexa, ela é mais extensa, ela é um tipo... Ela é mais longa do que o conto e mais breve do que um romance, ela está ali no meio do caminho, ela está ali no meio do caminho. Ok? A aspiração realista mais marcada distingue a novela do conto, tirando ali do era uma vez, a gente substitui esse era uma vez por dados sociológicos, dados históricos, concretos. A gente toma... Vamos pegar aqui de novo o exemplo da novela de Machado de Assis, A Cartomante. Perceba, aqui está falando... Vamos tomar a novela de Machado de Assis, A Cartomante, onde a gente viu que tem uma narração ali, uma narrativa densa que obedece uma certa regra de unidade, porém, a gente tem as aspirações realistas. A gente tem ali uma certa especificação precisa do tempo histórico, do lugar. A gente consegue visualizar as cenas de como acontece. Então, olha só esse início. Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a Bela Rita ao Moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando a Rita, quando o Camilo ria da Rita, por ter ido na véspera, ou seja, ter ido no dia anterior, consultar uma cartomante. Consultar uma cartomante. Então, a gente tem que ter uma complexidade. E, ao longo da história, a gente começa a encontrar o espaço historicamente concreto da ação. A gente começa a ver ali que a Rita era a esposa do Vilela, que o Camilo era o melhor amigo do Vilela, mas que Rita e Camilo tinham um romance extra-conjugal. Os dois enganam o Vilela, eles se encontram em uma casa localizada em um bairro aqui do Rio de Janeiro. Então, tudo isso é contado, tudo isso está na trama ali do texto. Então, comparado ao conto, além das aspirações realistas mais marcadas, a novela caracteriza-se pela maior complexidade de sua intriga e costuma desenvolver uma ação múltipla que, ao contrário do conto, organizar em torno de um único evento, a novela tem várias células dramáticas. Então, de acordo com o Thierry Oswald, o centro da novela é uma experiência da impossibilidade da recuperação da unidade da consciência. Fundamentalmente pessimista, a novela seria uma representação da crise da identidade e da possibilidade do conhecimento. Então, a novela teria essa ideia aqui pessimista. A novela seria ali a inaptidão do eu de apreender o mundo, a representação da busca fracassada da inteligibilidade do real. Então, a novela tem essa concepção negativa. A gente pode também pensar novamente na narrativa do Machado de Assis, a cartumante, que, apesar de possuir uma organização dramática própria de um conto, que está falando que vem organizado em etapas e tudo mais, ela tem uma problemática complexa, próxima de uma novela. Então, a crise da consciência moderna está presente tanto na representação do triângulo amoroso, que leva à morte dos amantes, quanto na relação com a falsa espiritualidade das previsões da cartumante, que não apenas substituem o sistema ético sério, mas claramente possuem uma estrutura de negócio. Então, tira ali que a cartumante, na verdade, ela era uma grande charlatã. A busca pela verdade está, assim, afetada pela mistificação e pela mentira e condenada ao fracasso. Podemos, então, perceber que a intriga da novela, submetida à necessidade da unidade de ação, corresponde à pergunta tensa pelos valores que comandam a realidade. Porém, ao contrário do fim moralizante do conto, que tem ali o conto, ele tem aquela ideia de trazer algo moral, de colocar para pensar, a ordem do mundo se vê reestabelecida no conto, a novela não tem esse desfecho positivo ao questionamento da realidade. As novelas de hoje, talvez, mas aqui a gente está falando disso, desse específico, desse início aqui. Nesse sentido, comparado ao conto, a novela parece afirmar uma visão muito mais pessimista do mundo. A novela traz essa ideia pessimista aqui, essa visão negativa. Então, os nomes de duas formas breves de narrativa seriam conto e novela, apesar de serem intercambiáveis no seu uso nos paratextos editoriais, como a gente viu na nossa introdução, são formas distintas. Então, conto não é a mesma coisa que novela. Então, a reflexão sobre a história do seu desenvolvimento e sobre as suas características formais permitem que a gente possa determinar as diferenças do que é conto relacionado a uma narrativa oral, uma narrativa didática, com ações simples, com personagens simples. Já a novela, que tem uma estrutura complexa, que mantém um compromisso forte com o realismo, com uma certa representação e também uma característica mais negativa, mais pessimista. Então, a presença do fantástico por um lado e da manifestação discursiva do narrador por outro são elementos que frequentemente levam à atribuição da denominação conto a textos que apresentam traços formais de uma novela. Então, por que pode ter essa confusão? Por causa da presença de algo que não seja real e também pela manifestação discursiva do narrador. As tentativas, então, de se evitar confusão levam vários escritores e editores à escolha dos termos mais gerais ou termos neutros. E aqui eles colocaram que a cartomante de Machado de Assis escapa dessa classificação unível, porque tanto pode ser classificado como uma novela. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Clica no gostei, chama a gente para o nosso canal, se inscreve se você ainda não está inscrito. Beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau!